Aproveitando aqui que eu tô com a Milene, a gente mostrou aí o caso de um labrador que aparentemente tinha sofrido um acidente, veio parar aqui na zoonose, o pessoal aí na internet se juntou, fez uma raquinha e ele foi fazer uma radiografia numa clínica fora, né? Como que tá ele agora, Milene? Ele tá bem, tá medicado, realmente teve fratura nas duas patas dianteiras, a fratura é completa, mas graças a Deus não precisa de cirurgia. É uma fratura que a gente consegue fazer uma mobilização e o corpo se reestrutura, ele vai ter calcificação, ele vai voltar a andar. O animal tá sendo medicado, tá sendo restringido o espaço, ele não pode apoiar muito até formar um calo ósseo bem formado, então ele vai ficar com a gente, a gente vai trocar as talas pra fazer essa mobilização. É, o pessoal tava bem preocupado aí, eu queria confirmar, a gente sabe que tem, mas ouvindo de você, final de semana, ah, ele precisa, não só ele, outros animais que tem que ter, ser medicado, como que é o funcionamento interno aqui do CCZ? O pessoal se preocupa muito em relação a plantão, realmente nós não temos plantão no centro de controle de zoonose de final de semana, tem sim uma escala de funcionários, então esses funcionários são escalados pra vir fazer a limpeza, trocar água, dar comida, é lógico que os animais não ficam sem assistência, existe um veterinário que vem, medica, o que a gente não tem é o plantão 24 horas que o pessoal fala, mas existe sim uma escala e toda situação de emergência a gente vem ao centro de controle de zoonoses, e mesmo situação de emergência externa, polícia, bombeiro, defesa civil, tudo é acionado e esse pessoal que tá escalado, ele vem até o centro de controle de zoonoses. Então gente, ó, tranquilo, a gente tá mostrando as imagens aí do Rambo que deram o nome, que acho que ele pulou, né? Mas pro pessoal que tava preocupado, ele tá aqui na zoonoses, tá muito bem, cuidado, isso eu já falei, comentei com o pessoal, a gente conhece o trabalho que é feito aqui, agora, se você quiser dar um larzinho pra ele, né Milene? É só vir aqui na zoonoses, né? E adotá-lo, ou até mesmo ela pode adotar, dar um lar temporário, depois passar pra outra pessoa, mas tudo bem, se alguém quiser dar um lar pra ele, que ele não fique aqui, como é que a pessoa tem que fazer? Pode vir a ter a zoonoses, a gente vai continuar dando assistência pra esse animal, tanto como o medicamento, como a troca da tala, que precisa ser feita porque ele suja e tudo mais, então se quem quiser, que tiver um bom coração e quiser levá-lo pra casa, só vem aqui, a gente faz a ficha de adoção, e a gente marca retorno, refazer a tala, isso tudo sem custo. Então fica aí, ó, quem quiser dar um larzinho temporário pro Rambo, quiser adotá-lo mesmo e cuidar, vai ter toda a assistência do centro de controle de zoonoses, e ele com certeza é um cachorro novo, pelo que o doutor Tiago falou, é um cachorro novinho, um labrador, é um cachorro de raça, se a gente não conseguir encontrar o dono, vamos ver se a gente arruma um larzinho legal. Hoje a gente falou do castramóvel, Milene, mas a gente sabe que tem muita coisa boa, né? Eu tô muito feliz, e eu vou estar voltando em breve aqui pra outras notícias, muita coisa, né? Ótimo, pode aparecer, vocês são sempre bem-vindos. Tchau, 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 tchau.